Fala pessoal, seja bem-vinda a mais um DiretoZone. Eu sou Beatriz Lopes e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Marketing Automation. A nova interface dele, 2.0, ela está um pouco diferente, então a gente vai passar um pouquinho na ferramenta para conhecer e ver as mudanças que aconteceram. Vamos lá. Bom, aqui é o painel inicial, onde nós temos um resumo de tudo o que acontece na ferramenta, então vocês conseguem ter acesso aos relatórios de e-mails, contatos, ciclo de venda desses contatos, verificar o funil de marketing de vocês, então onde que está esse contato, se ele já está pronto para venda, se ele não está. Então tudo isso nessa tela inicial, você consegue verificar os seus contatos por fonte, então ele vai trazer todo esse relatório, todos esses dashboards aqui nessa tela inicial. Logo abaixo, aqui no teu painel esquerdo, a gente tem a parte de contatos, então aqui você vai gerenciar tudo o que envolve a contatos, como por exemplo, um painel de contatos, onde ele vai trazer também relatórios, dashboards relacionados a esses seus contatos, então se vocês abaixarem aqui, vocês vão ver em alguns gráficos, referente às fontes, como que estão esses contatos, localização, de onde que eles são, os estágios dos contatos, as fontes e até mesmo as localizações. Então aqui um resumo geral, e aí se você vai passando para o ladinho, a gente vê mais voltado a cada uma das estatísticas. Embaixo a gente tem todos os seus contatos, então vai ter uma lista geral, independente de qual lista que ele é, segmento, enfim, um geralzão. Aqui vocês vão poder adicionar novos contatos, então tem algumas formas de fazer adição de contatos. No botãozinho azul, nós temos então para adicionar contato único, então você faz a adição de apenas um contato, você pode importar de uma nuvem, ou até mesmo importar do computador. Se você tiver uma planilha de Excel, você consegue separar esses contatos e subir de uma só vez aqui para dentro da ferramenta. Aqui em listas, a gente tem o gerenciamento das listas dos nossos contatos. Então, por exemplo, tem um formulário no meu site, eu quero trazer esses leads para dentro de uma lista específica, para eu saber quantos contatos eu tenho desse formulário, por exemplo, ou de um evento, alguma coisa assim, ou até mesmo da planilha que você subiu, você pode pegar essa planilha, subir para cá dentro de uma lista e saber todos os contatos que vieram dessa lista. Em segmentos, diferente da lista, é uma outra maneira de você segmentar os seus contatos. você pode criar segmentos com base em critérios, ou seja, campos ou alguma ação específica. Por exemplo, eu quero que segregar, segmentar todos os meus contatos que são de uma determinada região, de uma determinada idade, um determinado gênero. Então, você faz essa segmentação e aí ele vai atualizando automaticamente. Então, por exemplo, se uma pessoa... Você fez um segmento de pessoas que têm 30 anos de idade. Se essa pessoa, ano que vem, fizer aniversário, ela vai ter 31, ela sai desse segmento automaticamente. Então, aqui ele vai atualizando sem que você precise mover ou jogar para uma jornada. Ele já atualiza automaticamente. Em tópicos, eu consigo gerenciar os meus tópicos dos meus assuntos. Então, por exemplo, se eu envio conteúdos da minha empresa de promoções, de produtos ou newsletter do meu blog, eu posso criar tópicos para segmentar o que o meu público gostaria de receber. Eu, por exemplo, posso estar escrita dentro de um... para receber e-mail dentro de uma empresa, mas eu não quero receber, por exemplo, conteúdos de blog. Eu gostaria de receber apenas promoções. Então, antes desse cara pedir para se inscrever da minha base, ao invés dele sair de todos os meus tópicos, ele pode selecionar o tipo de conteúdo que ele gostaria de receber. Então, eu consigo adicionando mais tópicos. Por padrão, a gente tem o tópico de marketing, que ele é único. Então, você pode só trabalhar com ele ou você pode criar outros tópicos para poupar que essa galera saia da tua base definitivamente. Aqui em qualificação de leads, também eu tenho alguns dashboards para verificar essa qualificação de leads. Então, como que eles estão, né? Se eles são contatos frios, mornos, quentes. Então, você consegue estar verificando com base em atividades que ele faz, com base na pontuação. Então, você consegue configurar algumas pontuações dentro de uma campanha, de uma jornada, ou alguma ação específica que esse cara faça para que você dê pontuações para eles. De nativo, você tem já algumas pontuações pré-definidas, né? Para campanhas. Então, por exemplo, se o cara abriu o e-mail, clicou num link, você atribui uma pontuação para cada ação que ele faça. Então, você pode ativar ou desativar essa pontuação e até mesmo editá-la ou criar uma nova com base no que você acha que é válido para a tua ação de e-mail e a pontuação. Com base nessa pontuação, ele vai trazendo aqui se o contato está frio, morno, quente e você tem essa visualização. Na parte de estágio de leads, aqui mostra de novo, né? Qual estágio que ele está. Você pode criar um estágio novo, então, ou seja, criar um funil de marketing dentro da tua ferramenta. Nativamente, ele já traz um funil aqui, né? Então, todos os contatos e daí você pode ir afunilando ele até que ele esteja pronto para uma venda. E aí, você encaminhar esse cara, por exemplo, para o teu CRM ou dar as tratativas necessárias para que ele agora receba conteúdos para que ele faça realmente a compra. E em tags, eu faço também a criação de tags. Então, eu posso criar tags para uma determinada ação do meu contato. Se ele fez tal ação, eu posso atribuir tags para ele. E aí, eu posso criar novas tags e ir atribuindo todos os meus contatos a essa tag. É outra forma também de você segmentar os teus contatos. Em atribuição de leads, são alguns relatórios. Então, você pode estar criando esses relatórios aqui, para saber quais canais, por exemplo, estão gerando mais leads. Então, eu crio um relatório. Aqui, eu não vou ter nenhum. Mas, quando eu criar esse relatório, eu consigo ter essa visão geral com base nas minhas fontes e saber em qual canal está gerando mais leads. Nesse outro ponto aqui, em geração de leads, eu tenho três opções. Eu posso gerar leads tanto através de formulário de inscrição, como por pop-ups ou como launch page. Por formulário de inscrição, se eu clicar aqui, por dentro da própria ferramenta, eu consigo já criar um formulário. Vou criar um aqui rapidinho. Ele já me traz alguns modelos, então, eu posso escolher o modelo que eu achar melhor. posso escolher formulários compactos, banners ou longos. Escolho o meu modelo. E aí, ele vai abrir um editor. Nesse editor, você faz toda a edição do teu formulário, muda a cor, personaliza do jeito que você quiser. E você salva e prossegue ele. E ele vai te abrir agora uma página para configuração desse formulário. Então, aqui você vai configurar tópicos, se você quer que esse formulário seja de um tópico específico, se você quer configurar alguma resposta de ação depois que o cara preencheu esse formulário, depois que teve o engajamento, ou até mesmo se você quer enviar esse cara para dentro do seu CRM. Então, ah, o meu usuário preencheu esse formulário dentro do meu site ou dentro de alguma launch page que eu criei, eu posso simplesmente já enviar ele diretamente para o meu CRM. Depois que eu configurei tudo, eu posso inicializar e ele vai me liberar aqui um código para que eu faça embed isso dentro do meu site. Ele te dá alguns tipos de códigos, então você pode escolher aqui o melhor para você, copia e cola isso dentro do seu código fonte do site e ele vai começar a fazer o rastreio e com isso você vai ter os seus relatórios, todos os contatos que vieram através desse formulário, algumas configurações, como por exemplo enviar para dentro do CRM, os tópicos, o que a gente já configurou lá no começo, você pode estar olhando aqui quais foram as configurações. Embaixo temos o pop-up de inscrição, então aqui a mesma coisa, você tem alguns modelos já que a própria ferramenta disponibiliza, então você pode escolher um pop-up para fazer a configuração, embeda o código dentro do seu site e com isso o pop-up já vai começar a aparecer dentro do site e captar esses contatos, esses leads para dentro da ferramenta ou até mesmo já enviar para o próprio do seu CRM. em landpages a gente tem a criação de landpage por dentro da própria ferramenta, então eu consigo criar uma landpage, vou criar aqui uma de exemplo, ele já me traz também alguns modelos, então eu consigo escolher um modelo que melhor se encaixe, não precisa de código nem nada, então você tem uma página de site sem código e ele já dá diversos modelos para você escolher. eu vou escolher uma aqui, ele vai me direcionar então para a página de edição do landpage, então ele me direciona para o Zorro do landpage. Aqui dentro então eu tenho a minha página de exemplo e eu posso estar simplesmente editando, copio e colo, altero o meu texto, posso inserir alguns novos elementos, quando eu tiver tudo ok, eu dou um avançar e ele volta para o market automation para que eu continue as configurações para ativar essa minha landpage. Então aqui eu visualizo como que ela vai ficar no desktop, no tablet ou no mobile, consigo ter essa visualização, caso eu não goste eu posso simplesmente voltar aqui para editar. aqui eu tenho as configurações de SEO e script caso eu queira fazer algum rastreamento por JavaScript personalizado. Aqui eu tenho a minha resposta por ação, então o que eu quero configurar caso o meu usuário faça alguma ação nesta minha página, então eu consigo configurar algumas ações ou enviar esse cara para o CRE. O cara entrou na minha landpage, preencheu um formulário ou fez alguma ação, eu quero enviar esse cara para dentro do meu CRM, eu configuro por aqui. Depois que tiver tudo ok, eu dou um publicar, ele vai pedir aqui para você ou usar um domínio da própria Zorro gratuitamente ou você pode simplesmente usar o seu domínio personalizado. Fez as configurações, eu dou um publicar, ele apareceu aqui então que a landpage ela foi publicada e aí eu já vejo uma outra carinha, um outro painel. Então aqui ele me traz algumas estatísticas da página, um relatório, aqui a gente não vai ter nada. Relatório de formulário, então caso a landpage tenha algum formulário, você vai conseguir ver relatórios a respeito desse formulário aqui. Um mapa de calor sobre a sua página, então aonde que a galera está acessando mais, está clicando, então ele vai te mostrar um mapa de calor aqui. Contatos, caso essa landpage tenha gerado algum contato, algum lead, ele vai te mostrar quem foram essas pessoas. Algumas configurações que a gente já fez, então eu posso até promover ela nas minhas redes sociais. Aqui a gente já me traz o link da minha URL, eu posso copiar e fazer uma campanha, enviar por e-mail, enfim. Resposta por ação, então aqui tem as outras configurações que a gente configurou, ou você configurou, quando a gente foi construir a minha landpage. Feito isso, ela vai ficar publicada, ela vai aparecer aqui, então ela vai mostrar que está publicada, quantos visitantes teve, se teve alguma conversão, qual que é essa taxa de conversão, então se eu entrar nessa daqui que já tem uma visita, eu posso visualizar aqui alguns gráficos de visitas. Então ele vai te trazer aqui todo mundo que visitou essa tua landpage. Aqui em jornadas, a gente tem a parte de criação de jornadas, de e-mail, eu vou deixar esse por último que esse é um pouco mais complicado. Aqui em planejador de marketing, eu tenho onde eu faço o meu planejamento de marketing. Então eu consigo criar para trabalhar com a minha equipe, eu crio um planejador, então eu vou criar aqui um de exemplo. Qual que é o meu objetivo desse meu planejador, então o que eu quero medir com isso, qual que é a minha campanha, qual que é a minha ação que eu quero medir. Qual que é o tipo de plano, então o que eu quero com essa minha ação de marketing, então eu vou colocar aqui é para geração de leads, qual que é o orçamento que eu pretendo gastar com essa ação, quando que ela vai iniciar e quando que vai ser o término dela. Dou um avançar, ele vai perguntar aqui qual que é a minha meta principal, é opcional, mas você pode estar segmentando aqui. escolher uma métrica, então o que você quer avaliar, então eu posso escolher, ele já tem algumas opções aqui, então digamos que seja local do lead. Posso detalhar, vou escolher o que eu quero do Brasil e China e o alvo. Vamos colocar que seria assim. Então aqui está o meu planejador criado, vou salvar e ele vai me abrir uma telinha para que eu gerencie isso daqui, consigo criar atividades, então eu crio atividades aqui dentro desse meu planejador para que eu consiga saber o que que eu quero fazer, qual que é a ação que eu quero fazer para que esse meu planejamento seja concluído. Aqui é outra forma de visualizar, então eu tenho um Kanban para visualizar essas atividades, se ainda não começou, se está em andamento, se está agendado, se foi concluído, então eu quero fazer uma campanha de e-mail, fazer uma campanha por rede social, então eu crio aqui dentro e consigo olhar de uma forma geral o que que já foi feito, o que que não foi feito, o que que está em andamento e adicionar, atribuir para os meus, para que todos os funcionários que trabalham ali no meu departamento consiga acompanhar junto comigo. O meu orçamento, então ele vai trazer aqui, quanto que eu pretendo gastar com isso, qual que é o meu orçamento, se eu tive, quanto que eu tive de despesa total, quanto que eu tive de, quanto que eu obtive de leads e te traz aqui alguns relatórios a respeito. Aqui eu tenho a minha meta, que eu configurei lá no começo e eu posso estar adicionando novas metas aqui também. Relatórios, então ele vai te trazer os relatórios desse planejador de marketing e os contatos que você obteve a partir desse planejador. Feito isso, por enquanto ela está ativa, se eu quiser desativar ela, eu posso pausar ou desativar e aí ela para de valer. Aqui em campanhas de marketing, eu tenho então essas formas de fazer campanha, através de e-mail, então eu crio o meu modelinho de e-mail, faço o disparo para a minha base de contatos que eu desejo e ele vai me trazer os relatórios, os resultados. Aqui eu tenho campanhas por redes sociais, então ele faz a integração com o Zorro Social e eu consigo fazer a minha campanha de rede social através por aqui. Escolho qual vai ser a minha marca associada lá no Zorro Social e aí ele traz aqui as redes sociais conectadas, posso escolher aqui o meu conteúdo, escrever, colocar a minha imagem e aí ele sobe e faz essa campanha pelas redes sociais e com isso você vai ter os relatórios também de leads que vieram através dessa campanha, como que está o acesso nela, então vocês têm todas essas métricas aqui dentro. Por SMS, então eu crio uma campanha através de SMS, configuro aqui, eu preciso ter um gateway para envio do meu SMS, tem algumas ferramentas já integradas nativamente, então eu posso escolher aqui uma e aí configuro e começo a fazer a minha campanha por SMS. Por WhatsApp, essa daqui é uma funcionalidade nova que no Market Automation 1.0 não tinha e agora no Market 2.0 ele tem, então eu consigo integrar o número de WhatsApp aqui dentro para efetivar campanhas através do meu WhatsApp. Aqui é bastante importante, eu preciso ter um número que eu não utilizo, então um número zerado que eu não tenho conta para que essa integração funcione. Dentro da Zorro, para cada ferramenta precisa de um número, então se eu já tenho esse número integrado em outra ferramenta, como no Zorro CRM ou no Desk, eu não posso utilizar ela aqui, eu tenho que ter um número específico para eu integrar aqui dentro do Market Automation. E o pop-up, coisa que a gente já viu aqui no Geração de Leads, eu também consigo criar aqui na parte de campanha de marketing, então são duas abinhas onde eu posso estar criando. Em análise de sites, ele faz uma integração com o Zorro Page Sense, para quem já utilizou ou utiliza, ele funciona bem parecido, ele faz a integração direto por lá e aí eu consigo ter algumas análises, algumas métricas do meu site, então por exemplo, no painel eu vou ter um, aqui não vai ter nada, mas se tiver integrado certinho e você estiver utilizando a ferramenta, ele vai te trazer uma visão geral do que está acontecendo dentro do seu site configurado. Comportamento, então de todas as páginas, como que estão essas páginas de entrada, de saída, quantos visitantes teve, quanto tempo as pessoas ficam dentro de uma página, qual que é a média disso. Em aquisição, então eu tenho aqui os meus canais, origem e-mail, país, então de qual país essa pessoa está acessando no meu site ou a minha página, qual que é a origem dele, qual que é o meio que ele está acessando, se é do celular, se é do computador, então eu tenho todas essas métricas aqui dentro e eu posso estar filtrando por dias, meses, anos ou até mesmo um período que você faça personalizado. Aqui em metas, então eu crio algumas metas para que meus visitantes atinjam, por exemplo, eu gostaria de identificar quem acessa a home do meu site e clica no link específico, então quando o cara clicar nesse link específico que eu coloquei como meta, ele dá como meta concluída, ou por exemplo, ah, eu quero que o cara acesse a minha home e chegue na página de formulário e chegue até a página de formulário obrigado, né? Então ele vai ter que seguir três caminhos, se alguém seguir esses três caminhos, chegar até o final, ele dá como meta concluída, então eu posso criar diversas metas para analisar esses resultados. E aqui em URL inteligente eu posso criar links, URLs curtos, né? Então eu tenho um link que às vezes é muito grande, uma URL muito grande e eu gostaria de encurtar ela para ficar mais fácil fazer alguma campanha, compartilhar, para a galera reconhecer, então eu consigo criar essa URL inteligente e depois fazer alguma campanha, alguma coisa assim e aí ele vai me trazer dados referente a isso também. Em bibliotecas, aqui eu faço todo o salvamento dos meus arquivos, crio meus modelos de e-mail, já posso criar modelos para que a minha equipe já tenha um modelo e quando for fazer uma campanha ou uma jornada de e-mail eles consigam usar esse modelo e só editar o conteúdo. Modelos de WhatsApp, então eu já consigo deixar alguns modelos pré-definidos de mensagens de WhatsApp aqui dentro para a galera utilizar. O GIF, fazer integração com o Google Fotos e aí vocês conseguem utilizar as fotos que estão dentro do Google de vocês aqui dentro e o Flick Air. Aqui em configurações, a gente tem, então, configurações gerais, então configurações de marcas, onde vocês vão configurar detalhes da empresa de vocês, portal, qual que é a moeda local que vocês utilizam, campos de contato, eu consigo visualizar todos os campos que eu tenho criados dentro das ferramentas, muitos de forma nativa, mas você pode estar criando novos campos caso seja necessário. Então, lá no meu CRM ou em outro lugar eu preciso de um campo que aqui não tenha, eu consigo criar, escolher o tipo de campo e fazer a criação aqui dentro. Página de inscrição de e-mail, então eu tenho aqui páginas para atualizar o perfil, então você consegue enviar uma página dessa para os seus contatos para que eles atualizem o perfil deles. Cancelar a inscrição, então você personaliza essa página de cancelar a inscrição, assinar novamente, então caso eu queira assinar novamente o conteúdo de uma determinada empresa, eu consigo personalizar essa página a qual vai aparecer para o usuário, conte a um amigo e tópicos. Então, se eu clicar aqui por exemplo em uma delas, ele vai me mostrar como que está atualmente e aí no lapisinho eu edito e coloco bonitinho e deixo com a minha cara aqui dentro. Notificações, eu consigo configurar algumas notificações que esse usuário vai receber, notificação de assinatura do contato, então por exemplo, sempre que tiver uma assinatura nova de um contato dentro da minha base, eu quero receber um e-mail, então eu configuro o e-mail de quem vai receber e aí essa pessoa vai receber uma notificação por e-mail toda vez que um contato entrar, ou até mesmo um resumo da assinatura, então eu ativo ou desativo essa aba. Aqui em assinatura eu visualizo informações sobre a minha assinatura da ferramenta, então quantos contatos eu tenho, contato de visitante, se eu tenho algum crédito do WhatsApp, consentimento e privacidade, então aqui eu configuro informações sobre conformidade, banho, política de cookies, aceitação, dupla aceitação, então ou seja, antes de eu enviar um e-mail para um cliente, eu gostaria que ele recebesse um e-mail antes, confirmando que ele se inscreveu na minha lista, então eu posso deixar essa opção ativa ou inativa, e aí ele não vai receber esse e-mail para ele aceitar, confirmar que ele quer receber conteúdos da empresa. Log de autoeditoria, aqui eu tenho um resumo de tudo o que eu faço dentro da ferramenta, então vocês conseguem visualizar quem alterou o que, quem criou o que, então se eu colocar aqui últimos três meses, ele vai me trazer todas as informações. Usuários e controles, então aqui eu tenho informações do usuário, usuários e controles, então aqui eu tenho informações dos usuários do portal, todo mundo que tem acesso a esse portal, eu adiciono, ou eu excluo, ou eu configuro ele aqui dentro, espaço de trabalho, então aqui eu tenho os meus espaços de trabalho, eu posso criar mais de um espaço de trabalho para trabalhar coisas específicas, ou eu tenho equipes de marketing que trabalham de formas distintas, e aí eu consigo criar mais de um espaço de trabalho. Cada licença, eu acho que tem direito a uma quantidade de espaço de trabalho, se já tiver atingido esse número, tu pode estar adquirindo mais e dando um upgrade na tua ferramenta para criar mais espaço de trabalho. Funções e permissões, de modo nativo eu já tenho algumas opções aqui, eu posso adicionar um usuário para ele só visualizar as coisas aqui dentro, para ele só ser um editor, um gerente, ou um administrador, ou eu posso estar criando uma nova função e aí designar o que ele vai poder fazer, qual que é a ação. contatos, ele vai poder criar, excluir, editar, visualizar, exportar, e aí eu vou fazendo um checkzinho no que eu quero que essa nova função faça. Em canais de marketing, então aqui eu tenho as configurações do meu canais, de e-mail, então eu configuro aqui o que eu quero fazer, se eu quero rastrear a abertura de e-mail, rastrear os e-mails clicados, textos sem formatação, configurar um limite de frequência de e-mail, então por exemplo, eu não quero que a galera envie mais de 10 e-mails por semana para o mesmo contato, então eu defino um limite aqui para que a ferramenta bloqueie, caso faça mais envio para essa lista, para esse tipo de contato. E aí aqui eu tenho os remetentes e autenticação, então eu faço a minha adição de remetentes, e aí eu tenho que configurar o meu domínio, esse cara, ele vai receber um e-mail para ele confirmar a inscrição dele como remetente na ferramenta, e aí ele vai passar a utilizar a ferramenta. Por SMS, então aqui eu faço configuração de SMS das minhas redes sociais, desculpa, do meu site, então aqui eu faço as configurações do meu site, ele vai liberar um código, você embera dentro do seu site para que comece a fazer o rastreamento e você utilizar aquela função de análise de site. No social, você faz através da integração, o login nas suas redes sociais para você conseguir fazer as campanhas através de redes sociais, e em WhatsApp você faz a integração com o teu número de WhatsApp. Então aqui dentro você integra, vai ter que fazer o login dentro do seu Facebook Business para que ele vincule e você passa a utilizar aqui dentro e conseguir fazer campanhas. Em integrações, eu tenho todas as integrações que eu consigo fazer com a ferramenta. aqui vai mostrar quais já estão conectadas e se eu clicar aqui no botão conectar aplicativos, ele vai me mostrar uma série de aplicativos que eu tenho de integração nativa. Então aqui são algumas categorias, eu posso selecionar por exemplo e-commerce e eu sei que ele faz integração nativa com o Shopify e com o e-commerce. Bom, então agora a gente vai para jornadas. Aqui em jornadas é onde a gente faz a construção da nossa jornada, então eu vou criar uma exemplo, uma jornada de exemplo, adiciono um nome e adiciono a minha descrição, ela é opcional, dou um avançar, ele vai me trazer alguns modelos, então eu posso escolher o modelo que eu desejo, aqui já tem alguns modelos já até construídos, vou pegar um aqui qualquer ou eu posso criar uma do zero. Então, vamos ver aqui, pode ser essa de bem-vindo, então ele me traz aqui já a minha jornada, eu consigo adicionar novos elementos ou editar o que está aqui, então aqui ele fala que o gatilho principal é o envio de um formulário ou de uma lista específica, eu consigo excluir, clonar essa minha ação ou editar. Sempre para iniciar uma jornada eu tenho um gatilho, então eu preciso definir esse gatilho, então é sempre esse primeiro espaço que tem aqui, então ele já tem alguns gatilhos nativos, então eu posso fazer uma adicionada de uma lista, de um determinado segmento, de um envio de formulário, uma ação de um e-mail que esse cara faz, então ele já inicia essa minha jornada, uma ação de WhatsApp, se ele tem alguma tag atribuída, um campo de data, então eu quero fazer uma jornada de aniversário, por exemplo, então eu coloco esse campo de data, segmento que o campo é data de nascimento e aí toda vez que ele vai rodar todo dia essa jornada, quem tiver caráter de nascimento, por exemplo, 3 do 10, entra dentro dessa jornada e recebe o meu e-mail de aniversário, então aqui eu configuro, aqui está de formulário, então eu vou editar qualquer formulário ou um formulário específico, então se eu colocar formulário específico, ele me mostra os formulários que eu tenho aqui dentro, posso selecionar um e salvar, então todo mundo que vier desse formulário vai cair dentro dessa jornada e vai iniciar. Uma lista, então eu posso selecionar qual lista eu gostaria, então eu vou colocar aqui uma lista, seleciono a ação que eu quero, se eu quero que todos os leads que já estão dentro dessa lista e mais os novos entrem dentro dessa jornada, somente a galera que já estava nessa lista e os novos não participem ou somente quem é novo e os antigos não participem, então você escolhe a opção que melhor se encaixe, dá um salvar e constrói o teu fluxo. Então aqui eu tenho um atraso de tempo, então o cara vai entrar, vai passar por esse quadrante, então ele só vai prosseguir após um dia imediatamente em todos os dias, então ele vai esperar um tempinho para depois ele receber esse primeiro e-mail. Então aqui tem um e-mail, eu consigo configurar essa minha ação de enviar e-mail, coloco qual é o nome da minha campanha, seleciono o meu tópico, nesse caso só tenho um, o tipo, então qual vai ser esse tipo de e-mail, se vai ser uma pesquisa, um e-mail simples, seminário por rede, comércio eletrônico, nesse caso vai ser um e-mail simples, eu posso salvar, faço as configurações de qual vai ser o assunto do meu e-mail, para quem será, quem é o remetente, os tópicos, se eu quero fazer um teste AB nesse e-mail ou não, e seleciono o meu conteúdo. Aqui ele também já traz alguns modelos, então eu posso escolher um modelo específico e editar em cima disso, ou eu posso simplesmente criar um do zero. Então ele já traz aqui algumas disposições também, então eu vou criar um do zero. ele vai me abrir um editor, através desse editor eu vou adicionando o que eu gostaria. Então aí eu quero colocar uma imagem aqui que vai ser a minha logo, configuro qual vai ser a imagem, eu quero adicionar aqui um texto, e vou construindo todo o meu e-mail. Quando ele estiver pronto, eu dou um salvar, ele vai salvar o conteúdo e vai prosseguir. Configuro aqui o meu assunto, quando tiver tudo certinho, eu dou um salvar e sair, e ele já vai estar configurado aqui dentro. E aí eu vou para os próximos passos. Caso eu queira adicionar mais alguma coisa, eu posso adicionar, aqui tem processos, então eu posso criar algumas divisões, então aí eu quero dividir essa minha jornada em diversos segmentos, uma parte vai receber tal e-mail, outra parte vai receber outro e-mail. Aqui um if ou else, então se o cara atender um determinado critério, ele segue um lado da jornada, se ele atender outro critério, ele segue outro lado. Então, por exemplo, eu quero que leads que tiver o campo cidade-São Paulo receba um e-mail, e se ele não for, se o campo estado não tiver São Paulo, ele vai receber outro tipo de conteúdo. Então, dentro de uma jornada, eu consigo também criar alguns critérios com base em alguns segmentos para direcionar esses contatos para um determinado conteúdo, uma determinada jornada. Divisão aleatória para unir essa minha jornada. Aqui eu tenho algumas ações, então o que eu quero que aconteça, se eu quero enviar um e-mail, enviar um SMS, enviar um WhatsApp, adicionar uma lista, então, ele chegou até o final da minha jornada, eu quero adicionar ele a uma outra lista, ou eu quero excluir ele da lista, atribuir uma tag, remover a tag, e aí atribuir uma pontuação. Então, tudo isso eu consigo fazer através da minha jornada e com esses campinhos. Eu escolho a minha ação, arrasto para dentro da jornada e faço a ligação até o meu cardzinho da minha ação. e eu consigo fazer algumas ações do próprio CRM. Então, se eu utilizou o CRM, eu consigo já enviar os dados por push, então, tenho aqui o meu contato, ele recebeu o primeiro e-mail, o segundo e-mail, o terceiro e-mail, e depois disso eu quero enviar ele para dentro do CRM. Então, eu configuro aqui a minha notificação por push para o CRM e ele envia esse cara com os dados preenchidos para dentro do CRM. Consigo criar uma tarefa dentro do meu CRM ou até mesmo criar uma negociação. Então, o cara concluiu toda a minha jornada ou quando ele chegou em um determinado estágio do fluxo, eu quero criar uma negociação lá, eu configuro qual vai ser essa negociação e quando o cara atingir aquele estado da jornada, vai criar a negociação dentro do CRM. Depois que tiver tudo ok, tiver tudo configurado a jornada, eu dou um revisar e iniciar, ele vai avançar e vai ativar essa jornada. Essa jornada ela vai ficar ativa e só vai parar quando você simplesmente desativar ela ou excluir, enquanto isso ela vai sempre rodar. Então, é assim que funciona as jornadas. Então, aqui fica livre, você consegue fazer uma jornada com diversas ações e diversos segmentos e isso ajuda para atribuir pontuação, segmentar os seus leads, saber o tipo de conteúdo, saber quem clica dentro do teu e-mail. Depois que você tem isso ativo, você consegue ter os relatórios dessa jornada. Então, você consegue saber quantas pessoas receberam esse e-mail, quem não recebeu, quanto soft bounce ou hard bounce você teve, até mesmo isso ajuda para você fazer a limpeza da sua base de e-mails para que você não caia dentro de uma blacklist da ferramenta ou comece a cair como spams dentro de outros servidores de e-mail. Em campanhas, a criação de campanhas de e-mail é basicamente parecido na parte da jornada, só que aqui é um envio único, né? Então, se eu quero fazer uma campanha com um e-mail único, eu faço essa minha campanha, aqui, por exemplo, essa está criada, eu vou colocar um nome para essa minha campanha, vou selecionar um modelo, vou criar, editar tudo ele e vou escolher a minha lista ou o meu segmento que eu quero enviar essa campanha e aí, depois de enviada, ele vai começar a popular, né? Então, eu sei que essa daqui, por exemplo, teve mil envios, apenas 738 foram entregues, 157 pessoas abriram, teve 51 cliques e 287 foi devolvido porque a pessoa não recebeu. Aqui ele me mostra o hard bounce, soft bounce, então, hard bounce teve 226, isso é um número importante, né? Por algum motivo, esse cara não recebeu o e-mail, às vezes o e-mail não existe mais, o e-mail está errado ou precisa analisar melhor o que aconteceu para retirar esse cara da base e limpar sempre a base de e-mail de vocês. Então, aqui eu tenho mais algumas estatísticas, né? Então, eu consigo visualizar um funil dessa minha campanha. Estado, né? Quantas pessoas abriram de cada lugar do mundo, então, tem um mapazinho que eu consigo visualizar e aqui embaixo mais alguns dados. Então, para cada campanha, eu consigo ir analisando um envio de e-mail único. Dentro de uma jornada, eu consigo, então, criar ações, enviar mais de um e-mail, criar segmentos, direcionar ele para uma outra lista, retirar ele da lista. Então, até mesmo, por exemplo, criar uma jornada onde eu envio um e-mail e eu só quero que quem abriu esse e-mail receba o segundo e-mail. Quem não abriu, eu removo ele para uma outra lista, para um outro tipo de conteúdo ou eu envio novamente o primeiro e-mail para ele e aí, com isso, eu tenho as minhas métricas, né? De quem abriu, quem não abriu, quem tem mais engajamento com o meu conteúdo e quem não tem, para que eu direcione ele melhor e consiga limpar essas bases e levar essa galera apenas uma galera engajada que realmente tem interesse no meu produto para dentro do meu CRM para o vendedor dar as tratativas corretas e não sujar a minha base do CRM. Então, aqui é uma visão geral do Zoho Market Automation 2.0. Ele funciona dessa forma, é simples e qualquer dúvida que vocês tiverem pode mandar aqui nos comentários ou mandar uma mensagem para a gente que eu estou à disposição. o